Os menino da Ui faz assim que eu me amar Gente com barra no prédio Essa daqui vira trem Olha faz boas pra foto Tava um bar no tiquito Gente com barra no prédio Essa daqui vira trem Olha faz boas pra foto Nossa amiga, nem chico muito bem Só um gel e tombe que caralho, ele é bravo Não sei preocupado Alvinho do Tik Tok Cabelo descolorido Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Seu bandido Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Seu bandido Os menino da Ui faz assim que eu me amar Gente com barra no prédio Essa daqui vira trem Olha faz boas pra foto Tava um bar no tiquito Gente com barra no prédio Essa daqui vira trem Olha faz boas pra foto Não sei se não me ligar Nem escuto Você me quer e Tom Vick Caralho ele é bravo Não sei preocupado Alvinho do Tik Tok Cabelo descolorido Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Seu bandido Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Vem me sarrando forte Seu bandido Os menino da Ui faz assim que eu me amarro